É, sabe quando você é encontro de almas que eu falei, Marcela? O livro é você, não é doce, é saudade. Ai, amiga, que bom te reencontrar. Cabe em três vidas inteiras, Cabe uma penteadeira, Cabe em nós dois. Cabe até o meu amor, Essa é a última oração, Pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa, Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, Cabe em três vidas inteiras, Cabe uma penteadeira, Cabe em nós dois. Cabe até o meu amor, Essa é a última oração, Pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa, Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, Cabe em três vidas inteiras, Cabe uma penteadeira, Cabe em nós dois. Cabe o meu amor, Cabe em nós três vidas inteiras, Cabe em nós dois. Cabe o amor, Cabe em nós dois. Cabe o meu amor, Cabe em nós dois. E aí E aí